Essa bandeira já foi usada em várias batalhas. Pelo fim do preconceito, no combate à LGBTI-fobia, na luta por direitos iguais. Mas esse ano, ela vai ficar maior, no tamanho e na causa. O Brasil é um dos países que mais mata LGBTI no mundo. Por isso, pela primeira vez, essa bandeira vai ganhar mais uma cor. O Branco da Paz. Coloque o Branco da Paz na sua bandeira você também.